do youtube fazendo mais um vídeo aqui, vim na casa de um amigo aqui, na casa do geraldo peixeiro aqui, guarda aí, então galera, vim aqui na casa do meu amigo geraldo aqui, eu, peixeiro, o Igor agora vou embora pra casa, vou tentar subir o morro, vamos ver se vai responder direitinho aí galera, curte aí o canal aí, dá um joinha aí, é isso aí, vamos com Deus uma roda também, roda cara, uma roda, dá uma roda, deixa eu ligar-se, abarra baixo o negócio vai, liga aí, puxa, tá solto, tá solto, vamos parar, vamos ligar, vamos galera, dá uma apertada no cabeçote aqui, que tá vazando, então vou dar uma apertada no cabeçote aqui pra ela ficar legal, e aí eu vou tentar subir o morro, ver o morro aonde eu acho que eu moro você vai em casa, botar o politô, botar a gravata, não tem isso não, que não tem imagina não, se eu achar a roupa, se eu não achar, eu vou lá eu vou botar aí, daqui a pouco pra mim vai que uma hora eu tô em volta só de mobilete, né? é, vamos lá em volta, mas chiquita já tá aqui, chão chiquita, caral, tu vai pegar é a palavra hoje? ó geraldo valeu falou geraldo falou geraldo foi da Vamos lá. 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 Eu não vou esperar não.